Eu vou para sempre, amém Glória a Deus, amém, que Deus está de todas as peças Estaremos fazendo a leitura, a leitura desta noite A nossos irmãos que estão pela live também Pega aí o seu exemplar da Bíblia Sagrada E participe da leitura juntamente conosco Coloca também, querido, seu vídeo de oração Que não tem correndo do culto Nós estaremos fazendo o nosso clamor Porque temos certeza que o Senhor continuará respondendo o clamor desta igreja Amém, nosso cooperador, nosso irmão Pagno Faz essa leitura aqui conosco nesta noite Glória a Deus, amém, que Deus está de todas as peças Glória a Deus, Senhor Amém Glória a Deus, amém Vamos agradecer a Deus por tudo Glória a Deus Por gentileza, vamos abrir a nossa Bíblia Salmos 1 Por favor, por favor Glória Aleluia Salmos 1 Conforme o costume da nossa Amada Igreja Leia o primeiro E a Amada Igreja dá sequência até o último Até o sexto versículo Vamos lá Aleluia Bem-aventurado Bem-aventurado, ó varão Que não nada segundo o conselho dos ímpios Nem se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escanacedores Antes tem-se o seu prazer na lei do Senhor E na sua lei de dia e de noite Aleluia Pois será como uma árvore plantada Junto a ribeiros de águas A qual dá o seu fruto na estação própria E cujas folhas não caem em tudo quanto fizer prosperar Prosperará Não são assim os ricos Mas são como a moinha que o peito se espalha Pelo que os ricos não substirão no juízo Nem os pecadores na congregação dos justos Porque o Senhor conhece o caminho dos justos Mas o caminho dos ímpios Ferecerá Aleluia Peça agora a igreja Vamos repetir esse sexto versículo por gentileza Porque o Senhor conhece o caminho dos justos Mas o caminho dos ímpios Ferecerá Graças a Deus Glória As mãos Só o caminho de Deus Nos mostra o caminho correto O caminho da verdade O caminho dos justos O Senhor se merecerá Mas nós Justos Jesus Cristo nos alimenta A Tua Palavra que nos damos A Tua Palavra que nos dá Deus 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 Continua A Tua Palavra que nos vai ensinar A Tua Palavra que nos damos 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 Agora aqui no nosso telão E aí todos adoramos ao Senhor Porque a glória é dEle A glória é para Ele E é o nome dEle que tem que ser adorado neste lugar A Tua Palavra que nos damos 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 O Pai é o teu que rei de volta aqui, salve de tudo. Quem te mandou para participar, mudar seu mundo. Quem te mandou para participar? Quem te mandou para participar? Amém. 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 Glória. Louvado seja o nome Santo do Senhor, querido. Você crê, querido, que talvez nessa noite pode ser a noite de passar essa luta que você está atravessando? É verdade. Talvez, querido, nós não poderíamos mudar a forma de cantar. Já passou, querido. Deus está presente, querido. E para Ele nada é impossível. Enxugue as lágrimas do seu rosto nesta hora. Tome posse daquilo a qual você acabou de adorar. Porque a tua esperança está viva. A tua esperança está em nosso meio. Acredite, querido, que vai passar nesta noite toda a luta, toda a prova, tudo aquilo que se levantou. Ele é poderoso.